É isso aí, rapaziada, começando mais um Mês ao Viverde, né? Um mês ao Viverde voltou e voltamos bem, né? Voltamos com vitória, né? E aqui do meu lado, ele, Felipe Donati, do Fala Palestra. Ele que já fez o vídeo, então você que não viu o vídeo, vai lá, né? Como é que é o título? Vai aparecer aqui, não vai? Aqui na... Vai por o card. Ah, não sei, não sei. Oi, sumida, né? Oi, virada, sua sumida. Oi, virada, sua sumida. E aqui do meu lado, o Renan Pepe. Sabe. E o Palmeiras ganhou ontem, né? A virada, há quanto tempo que não tínhamos uma virada, né? Eu nem lembro, acho que foi... Um ano, praticamente. A última foi o Palmeiras... Não, durante toda a gestão do Felipão, o Palmeiras não virou nenhum jogo. Então, o tempo que o Felipão tá no Palmeiras foi o tempo que a gente tá sem ganhar de virada. A última foi com o Roger. E vamos começar falando desse jogo aí, que teve escalação diferente, né? Começou com uma escalação diferente. Teve um time diferente em campo, né? Bem diferente, bem leve, né? O que vocês acharam dessa... Vamos começar a falar da escalação primeiro aí, da escalação do time. Cara, diferente do que o Felipão... Mas aquele cara, aquele cão de guarda, né? E o mano mudou, escalou o Ramires, que mesmo não estando 100%, ainda deu uma leveza pro time. O time ficou um pouco mais solto. E o time que era um time que não tinha tanta posse de bola, nesse jogo, mudou. O Palmeiras, desde o primeiro minuto, o Palmeiras atacou e atacou muito. Então, acho que a escalação, por ela ser um pouco mais leve, favoreceu bastante muito o Palmeiras. E teve a escalação do Ramires, né? Que não... Acho que foi a primeira vez que ele foi... Acho que foi a principal, na verdade, né? Porque no caso do goleiro, né? O Jailson, ele teve que entrar porque o Everton foi convocado pra seleção. E o Vitor Hugo, no lugar do Gomes, também que tá na seleção. Então, tipo, a principal mesmo foi a entrada do Ramires. E você, o que achou dessa escalação? Então, também gostei da escalação. A gente tava ouvindo aí a galera falar que o Mano era muito retranqueiro e tinha medo de que escalasse um monte de volante. E ele falou na coletiva, né? Que quando ele dirigiu a seleção brasileira, em um determinado período, ele usou Ramires e Paulinho, né? São dois volantes que saem pro jogo. Foi a mesma coisa que ele fez aí na estreia dele, né? Pelo Palmeiras. Viu que o Goiás também não era um time que vinha muito bem, mais perdida do que ganhava. E fez um meio campo mais leve. Outra mudança que ele fez também, que pra mim foi acertada, apesar dele não ter jogado tão bem assim, é o Zé Rafael no lugar do Willian, que voltou pro time titular, né? O Willian é... Porra, todo mundo... É aquela coisa que a gente sempre fala. Todo mundo gosta do Willian, mas talvez ainda não seja o momento dele ser titular. Ele tem que entrar no decorrer dos jogos. Então, eu gostei das alterações que o Mano fez no time titular. Acho que o Vitor Hugo deve pintar como o zagueiro ao lado do Gustavo Gomes. Não imagino que vai ficar o Luan como titular com a chegada do Vitor Hugo, que é muito mais zagueiro, né? E... Gostei, gostei das alterações. O Zé Rafael, achei que ele tava jogando bem ontem também, apesar de não fazer... Não, pra ser sincero, eu acho que nem Ramírez e nem Zé Rafael foram tão bem assim quanto eles podem jogar. Inclusive, o Ramírez, inclusive, tá voltando, né? É, ainda no gol, ainda, né? Teve o vacilo, deixou o cara bater, mas tudo bem que o cara acertar de novo aquele chute, né? Eu respeito a opinião de todo mundo, que teve gente que eu vi que falou que foi falha do Jailson, mas cara... Eu acho que dava pra pegar, não sei se chega pra ser falha. Eu, particularmente, pegaria, mas... É um lance totalmente, cara, você não espera. Tanto é que se o Rafael Vaz, é o Rafael Vaz o nome dele, né? Tentar de novo, daquele jeito, sem goleiro ele vai errar, cara. Foi um chute muito... Foi muito bom o chute. É tipo do Scarpa contra o Grêmio. É defensável, é, mas eu não acredito que foi realmente falha. Eu acho que a maior falha do gol foi a liberdade que ele teve, né? Não teve um cara pra chegar e travar esse bate. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu não coloco a culpa no gol do Jailson. E o Palmeiras mesmo, e eu acho que a grande diferença desse time foi esse. Quando o Palmeiras toma um gol, pelo menos na época do Felipão, parece que o time desligava. O time travava, entrava em modo pânico e o time não jogava. E, diferente, o time do Palmeiras, mesmo após o gol, procurou gol a todos os momentos, criou muita chance. O time jogou pra cima, teve posse de bola, teve calma. E eu acho que o estilo do humano vai favorecer muito o Dudu. Por quê? Porque o Palmeiras parou de jogar só pelas pontas. Ontem ele tava jogando pelo meio, né? Ontem o Dudu tava mais... Ontem o Dudu, eu não sei, ele escalou o Zé Rafael e o Scarpa um pouco mais pelas pontas, mas eles estavam muito no meio de campo e o Dudu flutuando. Então, assim, o Dudu vai ter muita liberdade e eu acho que o futebol dele vai crescer ainda mais. O que você achou, Dudu? É, então, peraí, antes do Dudu, que também acho que jogou muito bem, óbvio. Cara, eu nunca vou entender a torcida do Palmeiras pegar tanto no pé do Dudu assim, mas tudo bem, isso é coisa que ficou pra trás. Eu acho que esse lance aí do gol do Rafael Vaz não é uma coisa assim. Eu vi muita gente falando, porra, zagueiro cisma de acertar chutaço contra o Palmeiras, mas isso não é por acaso. Nos dois lances, se você for ver, tem uma coisa em comum, cara, que é a falta de alguém pra fechar o bate, pra chegar junto com o cara. Então, assim, tudo bem, é zagueiro, pô, é zagueiro, mas o cara chuta a bola o dia inteiro. Se você der toda essa liberdade pro cara, você tá aumentando a chance do cara acertar. Tudo bem, dá uma bola pro David Braz, pede pra ele chutar cinco vezes, ele vai isolar, provavelmente, a cinco. Mas a gente tá facilitando demais pros caras, né? Isso poderia ter custado caro, poderia ter custado aí um empate ou até uma derrota contra um time que, puta que pariu, vinha tomando goleada de todo mundo. Sim, é, todo mundo... Todo mundo bateu no Goiás. Aí, na hora que tomou o gol, eu já falei, puta que pariu, sabia? Eu tinha certeza. Exatamente, o que o Pepe falou faz todo sentido. Eu acho que o grande mérito desse time... Pô, não vamos aqui também ser leigo a ponto de falar, cara, o Mano Menezes mudou o time. Claro que não, foi o primeiro jogo. Nem teve tempo de treinar, né? Mas, sim, o que mudou foi a postura. O time colocou mais a bola no chão. E isso é uma característica, sim, dos times do Mano Menezes, de trocar mais posse de bola. Foi muito mais qualificado. O Palmeiras chegou ao ataque muito mais. Você quer pegar um parâmetro? Pega o jogo contra o Ceará, por exemplo, que é um time que até, talvez, mesmo nível ou um pouco pior do Goiás, não sei. Mas, enfim, contra o Ceará, a gente tomou ali o primeiro gol, não conseguiu criar. Tomou o segundo gol, também não conseguiu criar. Foi um jogo tenebroso. Então, ontem, cara, falar de novo. É óbvio que o Mano não mudou o Palmeiras da noite para o dia. Mas alguma característica, alguma coisa diferente, aconteceu. É, não tem pouco tempo. Treinou uma vez só, né? Não, acho que dois treinos ele teve. Dois treinos. Mas até que ele mesmo citou, né? Ele falou que não daria tempo de falar que essa vitória é do Mano Menezes, pelo jeito. Não. Eu não vi, mas parece que ele citou o Felipão, né? Na coletiva, né? Falou da bola na área. O segundo gol foi mérito de uma jogada que não era do Felipão, que era do Kuka, mas que continuou bastante com o Felipão. E acredito que vai continuar com o Mano. Mas o que eu gostei de ele falar também é que vai ter alternativas. Por que ele disse isso? O Felipão, ele joga, por exemplo, todo lateral era bola jogada na área. E o que o Mano quis dizer é que vai ter algumas alterações. O Palmeiras vai ter mais jogadas. Não vai se tornar um time repetitivo. Então, eu gostei dessa parte da entrevista do pós-jogo do Mano. Cara, que é um técnico inteligente, cara. A gente sabe que é um cara que estuda, um cara inteligente, que pode melhorar muito o time do Palmeiras. Não tem alguma nota negativa aí desse jogo, de algum jogador que vocês queiram... Ah, tem pra mim. Oh, sempre tem. Qual que foi a nota? Cara, Diogo Barbosa. É, Diogo Barbosa. No começo de jogo eu já falei lá no grupo lá, já. Não, não tem como. Eu espero que o Mano não seja tão humano assim do Diogo Barbosa. Espero que o Mano seja humano, né? E reconheça isso. Tudo bem, é um lateral que o Mano trabalhou já no Cruzeiro. Talvez ele tenha esperança de até recuperar o jogador. Pô, se recuperar é legal, mas se continuar com esse vídeo de atuação não dá, cara. Tá o Vitor Luiz lá no banco, um jogador que já merece a titularidade. É, os jogos que ele não vem bem, acho que dá pra tirar um pouco, deixar o Vitor Luiz, né? Jogar um pouco. É que jogo que ele vem bem, mano. Ele fez cinco... Não, não, tô falando do jogo Barbosa, não vem tão bem. Eu acho até que ele apoiou bem assim na frente, no ataque. Mas a marcação dele é extremamente precária, cara. É uma avenida. Todas as jogadas... Ele tomou uma invertida lá do menino lá, do... Então, outro bagulho que eu queria falar. Michel, né? A cada lance do Michel... Michel, Michel. Michel, a cada lance que ele fazia... Michel, eu já pensava. Mano, o Matos, ele deve... O Matos já deve estar olhando, esfregando a mão. Ah, esse daí vem. Se ele vem jogador do Goiás assim, um pouco ensabuado, ele vai ficar doido. Ele já liga pra Leila e fala, Leila, desemboça a grana que eu vou chamar esse moleque pra cá, mano. Foi Eric, Carlos Eduardo... É um bom jogador? É um bom jogador. Mas, pelo amor de Deus, eu espero de verdade que o Matos não traga um cara desse. Porque, porra, já trouxe o Eric que... Sei lá, a gente não sabe ainda o que vai ser. De quem? O Eric é do Palmeiras ainda, não? É do Palmeiras. É do Palmeiras ainda? Então, não sei. Eu espero que o Matos não tenha visto esse jogo aí, não, mano. Porque, com certeza, ele vai querer trazer esse Michel, sei lá. Então, foi importantíssimo esses três pontos, né? Eu já tava contando com... Zero pontos, né? Cara, se você pegar a tabela, foi uma vitória crucial. Tava contando com zero pontos nesse jogo. Não só pela pontuação, mas, talvez, pela retomada de trabalho, né? Eu acho que, sei lá, foi o que o Mano falou. Pode ser um marco de uma arrancada, sei lá. É um jogo que era importante pro Palmeiras vencer. Até porque agora tem uma sequência relativamente fácil. Que dá pra pontuar e dá pra chegar lá na frente, lá no Flamengo e no Santos e tal. Então, cara, foi um resultado, assim, crucial pro Palmeiras. Crucial. E fica aí a... Fica aí quatro pontinhos, né? Ah, não. Quatro pontinhos do Santos, né? Quatro pontinhos do Santos. Tem um jogo a menos, né? É, claro. Vai fazer contra o Fluminense. Eu vi o começo do Diogo do Palmeiras com bastante intensidade. Jogadores criando chance, Elisa Rafael, o próprio Diogo Barbosa também. Começou ali cruzando algumas bolas perigosas pra área. Então, o time tentou desde o começo. Veio o balde de água fria, que foi o gol. A partir do gol, o Palmeiras sentiu ali no comecinho, ali nos primeiros minutos, depois de estar atrás do placar, depois colocou a bola no chão e foi pra cima. Só que assim, cara, do jeito que a coisa tava indo... E a gente fez essa leitura aqui no mesmo... A gente conhece o time do Palmeiras, sabe? É, todo mundo já sabia. A gente tava até cogitando que o Palmeiras empatasse esse jogo, porque a gente sabe como as coisas são. E aí, perdendo ali de 1x0 e atacando. Não vou tirar o mérito que o time foi guerreiro até o fim. Mas atacou, atacou, atacou e a bola não entrava, cara. O goleiro fazia grandes defesas. Nossa, teve umas bolas na linha, né? Bola atirada na linha. Porra, teve de tudo. 35 do segundo tempo chegando ali, já tava desacreditado que fosse virar, sinceramente. Cara, e outro ponto que eu vou até colocar na conta do Mano foi as substituições que ele fez. Todas as substituições que ele fez foi pra cima. Ele tirou o segundo volante, que foi o Ramírez, que colocou o Lucas Lima, que entrou bem no jogo. Eu acredito que ele agregou. Tudo bem que teve a falha de ser expulso, enfim. Mas ele entrou bem. Me pareceu o Lucas Lima um pouco mais ativo, assim, animado. E até o Borja, cara. Assim, tudo bem, né? Ele deu o passo pro gol. Foi totalmente por acaso. Mas, assim, ele tava lá brigando, atrapalhando. E pode ser, sei lá, que ele ajude também o Palmeiras. É, agora já tá aqui, né? Entre ele e o Davidson, eu prefiro o Borja, cara. Eu vou falar porque... Muita gente tem falado, né, dessa venda dele aí. Não sei também qual é que é. Então, assim, gostei da atuação no Palmeiras e gostei da atuação no Mano. Foi como o Donathe falou. Eu não tenho medo de fazer o time jogar. E pela qualidade dos jogadores que o Palmeiras tem, talvez soltar o time e ser um time mais ofensivo pode fazer toda a diferença. Que foi, no caso, ontem. A gente buscou até o fim, acreditou até o fim e venceu num jogo de extrema importância. E virou com um a menos, né? Não é só a virada em si. A virada com um a menos tem um agravante. Porque o Palmeiras chegou a empatar ali com 35, por aí. Teve até o gol anulado, né, do... Teve antes do Luiz Adriano. Que também eu via aquele lance umas 10 vezes e não consegui entender o que o juiz marcou. Mas, enfim, teve lá os 35 gols do William, que passou pelo VAR também. Cara, vou te falar uma coisa. Parece que eles tentam achar... Eles catam pelo em ovo impressionante. Puta, todo o lance que o Palmeiras... É gol do Palmeiras, o juiz já faz assim, Jau. Não aconteceu nada, ele tá assim. Caramba, caramba. Caramba, caramba, caramba. E o do William, agora, o que me assusta é o Bandeirinha ter levantado, dado o impedimento no lance daquele. Saiu de trás, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Estava bem atrás, né? É erro primário. O cara, o trabalho do Bandeirinha é só esse. Vê o impedimento. Ele viu o impedimento totalmente inexistente. Acho que os Bandeirinha vai começar a levantar em todos os lances. Não é possível. Fala, foda-se, depois resolve. Ou não levanta, né? Eu não preciso mais ter juízo. Não precisa mais ter bandeira. Bandeira, o juiz escuta, fala. Foi o Paulo César de Oliveira, que comenta o jogo. Ah, esse aí é gambar, gambar, gambar do caralho. Se você vê o lance, da hora que o William faz o gol com memória e o Bandeirinha tá levantando, quando o William vai lá reclamar, o Bandeirinha já pede calma e fala assim, tipo, calma, tem o VAR. Não comemora. Eles levantam a Bandeirinha e foda-se. Não tem responsabilidade nenhuma. Eles sabem que vai ter o VAR. Então, assim, me parece que agora tudo vai ser nas costas do VAR, cara. Exatamente. Então, assim, tá vergonhosa a arbitragem, de verdade. Calma, cara, calma. Não, é porque, ó, a gente tá vendo, a gente viu o jogo do Santos, cara. Quem viu o jogo do Santos viu... Meu Deus do céu. Deram um pênalti pro Santos, que foi um tipo, cara. Não foi nada, nada. Não vi nada, não vi nenhum contato. O país foi lá ver na TV. Isso que dá susto, cara. Então, assim, é vergonhosa a arbitragem do Brasil, cara. Vergonhosa, vergonhosa. Então, aí o Palmeiras chegou ao empate com esse gol, né? E vinha melhor, dando indícios que ia conseguir a virada, teve a expulsão do Lucas Lima. Aí falei, fudeu, fudeu. Exatamente. O Goiás já começou a sair mais, já tomou mais conta do jogo. Você fala, porra, velho. Jogando bem, consegue um empate aí. Então, assim, o Palmeiras teve que retomar ali a confiança e no lateral conseguiu chegar no seu gol, na raça, na vontade, com um a menos, virou jogo, tinha um ano que não virava. Muitos, muitos aí, muitos inscritos comentaram lá no Fala Palestra, porque eu comecei dando destaque aí pra essa virada, né? Que eu achava, sinceramente, uma vergonha o Palmeiras ter esse time que tem. Não, um empate já ia ser, né? Exatamente. E muita gente falou, é, mas também ficou um ano quase sem perder. Tudo bem, ficou um ano quase sem perder. Mas se vocês acham normal que um time do Palmeiras como esse, com jogadores que tem, não consigam demonstrar reação dentro de um jogo, porque assim, não foi só os jogos que perdeu e não conseguiu virar. Teve os jogos que perdeu e empatou, porque não conseguiu fazer a virada, então terminou empatado. Não foi só a derrota. Então, assim, cara, um ano sem virar um jogo é muito tempo. É muita coisa. E teve jogo que não precisava nem ganhar, vou falar de novo do jogo contra o Grêmio que eu prometi lembrar vocês em todo vídeo. O Palmeiras era só do empate, não conseguiu, era só mais um golzinho, não conseguiu. Então, assim, é um feito que tem que ser... Lembrado também. É, tem que ser comemorado, apesar de ser ridículo comemorar isso pro time que o Palmeiras tem. Mas como já tá nessa fase que tá foda... Tem que destacar, cara. Realmente, é uma fase que parece que tudo tá errado, né? Porque o zagueiro desse, acertar um chute desse, cara, é difícil. É realmente difícil. Então, assim, parece que tudo joga contra quando a fase é ruim. Então, citando o que o Donati tá falando, é uma vitória virada no fim que a gente tem que comemorar de verdade, mesmo sem no Goiás. Porque a fase não ajuda. Então, agora, vamos ver se ela se muda, o ambiente... Que eu acredito que vai mudar, porque uma vitória dessa dá uma moral do caralho pro time, né? E agora o Palmeiras aí vai pegar o Fluminense, né? Que veio de vitória em cima do Fortaleza. E conta com os desfalques, né? O Palmeiras vai contar com alguns desfalques no time. É, os desfalques... Os desfalques que... Caralho, desfalque. O desfalque que teve no jogo passado. Que é o Everton convocado e o Gomes. Acho que não vai mudar muito. E a diferença é que a gente ganha um reforço do Felipe Melo, que volta de suspensão. Então, jogador importante, que eu acredito que vai voltar pro time titular. E também acho que pelo jeito que o Mano joga, que é com mais posse de bola e bola no chão, também ajude bastante o Felipe Melo, que é um jogador que tem uma qualidade grande nesse toque, nesse passe. Então, acho que o estilo do Mano também vai ajudar o Felipe Melo a jogar melhor ainda, né? Vocês arriscam alguma escalação, assim, pra esse jogo? Cara, acho que é o mesmo time que entrou em campanha contra o Goiás, com a troca do Ramírez pelo Felipe Melo. De resto, acho que o Jairson deve ser mantido. Não tem por que trocar, né? O Vitor Hugo também vai ser mantido. O Zé Rafael. O Zé Rafael, acho que não aconteceu nada naquele lance, né? Não teve nada demais lá. Foi um lance bem forte. O goleiro lá do Goiás ficou com uma cota, né? Cara, ele tava saindo sangue do ouvido do goleiro. Então, tipo, não foi uma qualquer trombada. Foi uma trombada um pouco mais forte. Não tem do jogador ficar banando. Não adianta nada ficar banando o cara, cara. Não, cara, é que geralmente quando o cara cai desacordado, ele tá desmaiado, a gente nem sabe se o cara tá conseguindo respirar. Talvez um ar ali ajude. Não sei também. Não manjo isso. Mas é uma forma de tentar ajudar. É, fica desesperado. Fazer a ambulância acelerar um pouco mais, né? Porque quando você vê o jogador abanando, o cara tem que... O bolo que dá a ambulância fala, puta, agora já é. Agora você tá abanando. Tem que trampar. Vamos lá no WhatsApp, dormindo. Vamos lá no... Tem que ir lá ajudar as escadas. Fica aí também, né? Nossos desejos, né? Que os caras fiquem aí bem. Mas, enfim, o Zé Rafael, ao que tudo indica, não aconteceu nada demais. Então, deve jogar. Eu imagino que seja o mesmo time. Felipe Melo no lugar do Ramires. E o Palmeiras, se quiser alguma coisa nesse campeonato brasileiro, não tem outro resultado, se não a vitória. Não tem, cara. Tem que ganhar agora. Em casa, tem que ganhar. Tem que pegar uma... Tem que pegar aquela sequência. Engatar aí vitórias. E tem possibilidade disso agora nessa fase. Mas, sinceramente, falando assim, sem deixar o clube... Falando popular, né? Falando... O que o torcedor gosta. Não, o torcedor não vai gostar do que eu vou falar agora. Ai, meu Deus. Não, eu não consigo ver esse time do Flamengo perdendo para ninguém, porque o time tá muito entrosado, o time do Flamengo. Então, eu acho que... Cara, mas você viu o Flamengo perder do Bahia, por exemplo? De 3 a 0? Você tinha isso na cabeça? Poderia acontecer isso na sua imaginação? Cara, futebol é foda, mano. Por mais que eles estejam bem, estão bem, estão confiantes e dá tudo certo. Mas futebol, cara, é ali. É dentro de campo. A gente não sabe. Não sei, mas... Mas sim, eu entendo... Palmeiras e uma pausa... Uma pausinha. Quem diria? Acabou o time. Uma pausa. Nem o maior rival... Felipão foi pra casa. Iria imaginar que o Palmeiras poderia acontecer isso que aconteceu, né? Em coisa de 20 dias mudar, literalmente, da água pro vinho. Mudou tudo. Ah, sinceramente, eu tenho mais receio. Se a gente vai conseguir engatar uma série de vitórias tão... Tão firme aí pra chegar no Flamengo... Vamos supor que o Palmeiras ganhe terça-feira do Fluminense. Fica 3 pontos, né? Fica 3 pontos, mas fica com 2 vitórias a menos. É isso? Vitórias? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, 9. Fica 10. É, fica 2 vitórias a menos. Mas, ó, esse aqui é um jogo importante. Flamengo e Santos na próxima rodada. É o primeiro e o segundo. Sei lá, um pode... Nós tem que ganhar de qualquer jeito. Então, assim, o Palmeiras não tá tão mal, cara. Se o Palmeiras realmente conseguir uma sequência... Que eu falei, relativamente é uma sequência mais tranquila. E fazer valer os jogos em casa. Enfim, o Palmeiras chega, cara. Ó, vamos falar aí dos jogos do Palmeiras. Fluminense em casa é terça-feira. O que vocês acham? Eu acho... Cara, em casa tem que ganhar. Não tem papo. 2x0. Não, tem que ganhar. Tem que ganhar. Não tem caú. Depois sai pra pegar o... Não, depois joga em casa. Cruzeiro, 7 horas em casa. Que tá bem mal, tá? Além dos problemas de gestão do Cruzeiro. O Rogério aí chegou, tomou... Ganhou alguns jogos, tomou duas tranquilidades em casa. O Cruzeiro, então, deve vir com uma moral mais baixa. Fora aqui já tá uma confusão lá, né? Já tá... É, Thiago Neves resmungando e tudo mais. Vamos lá, vamos... Cara, é... Vamos fortalecer essa crise deles. É, o Cruzeiro é um time muito forte. O empate sempre é uma pedra no nosso sapato. Mas, de novo, se o Palmeiras quer alguma coisa nesse campeonato, também vai ter que vencer jogos grandes. Então, teria que vencer. E aí dá uma rodada importantíssima onde Flamengo e Santos se enfrentam. Vamos supor que o Palmeiras vencendo o Fluminense, vencendo o Cruzeiro. Qualquer adversário aí que perder vai ser ótimo pra gente. O empate também não fica ruim. Então, a gente vencendo o Fluminense e o Cruzeiro. O que acontecer em Flamengo e Santos vai ser ótimo. O empate seria a melhor coisa. Seria a melhor coisa. E aí, depois a gente pega o Fortaleza. A gente pega o Fortaleza fora, que tudo bem, é um jogo fora. Mas, cara, com todo respeito ao Fortaleza, o Palmeiras tem muito mais time e pode fazer o resultado. Não tem desculpa. Não tem. Não tem desculpa. Dá pra ganhar também. Não seria um resultado nosso. É um resultado que dá pra fazer. E depois, se não me engano, pega o CSA também. Que, com todo respeito, o Palmeiras tem muito mais time. Então, assim, é uma sequência relativamente mais tranquila. Aqui, volta aqui. O Flamengo sai pra pegar o Cruzeiro e o Santos pega o Grêmio. São jogos difíceis. Então, assim, o nosso começo é mais fácil, dos nossos adversários mais difíceis. Então, assim, vamos supor, vamos rezar, papai do céu, que tudo dê certo. Que o Palmeiras ganha os seus jogos, que os rivais tropecem. A hora de, possivelmente, retomar essa liderança seria agora. E, retomando essa liderança e a confiança, aí já é outra história. É. Não estamos dizendo isso, pessoal. Não estamos dizendo que vai acontecer isso. Porém, a hora pode ser agora. Não vejo hora melhor pra isso. Cara, tudo bem que foi apenas um jogo, mas eu acho que até muita gente que vinha, sei lá, que tinha um pé atrás com o Mano, já começou a mudar um pouco a ideia, né? Porque parece que ele entendeu o que o torcedor tava falando. É que o torcedor também já tava reclamando de tudo que acontecia. Não, exato, exato. Mas, assim, o torcedor do Palmeiras já tá cansado de ver um time que joga atrás, que joga retranqueiro, que tem medo de jogar. E parece que o Mano entendeu isso. O Mano soltou o time do Palmeiras. E eu acho que, cara, vai ter frutos. Porque o time do Palmeiras é um time de qualidade. Não tem porquê você... Porra, o Felipão, sei lá, precisando ganhar o jogo ou perdendo, ele tirava um volante e colocava o Jean, por exemplo. Tipo, não tinha muito sentido. E no jogo contra o Goiás, ele tirou um volante e colocou o Lucas Lima. Então, assim, teve uma mudança que isso não acontecia com o Felipão. Então, eu acredito que muita gente que tinha o pé atrás com o Mano Menezes também já começa a mudar e já dá uma nova cara. Agora, vamos jogar contra o Fluminense em casa. Eu acredito que a torcida vai vir junto também. Depois de uma virada dessa, eu acho que a moral cresce. Então, assim, é uma sequência que o Palmeiras pode voltar pra liderança e vamos torcer pra que tudo dê certo. É isso aí. Vamos... Quer dar um palpite aí pra... Bom, o jogo é terça, nove horas... Eu nem lembro dos palpites do Palmeiras. O que é isso que você tá vendo? Eu falei dois a zero. Eu falei dois a zero. Você falou um a zero. O Dolores falou um a zero também. Dois a zero, um a zero. Dois a zero? Foi. Então, eu acertei. Dois a um. Não. Dois a zero. Dois a zero. Dois a zero. Não, vamos lá. Vamos mandar um abraço pro pessoal aqui que acompanha o último Mesa Alviverde. Ó, tem a Adriana aqui, ó. Falou que o Palmeiras, o torcedor palmeirense, tem que acompanhar mais a mídia palmeirense, né? Porque é muito melhor que essa mídia gambar aí, né, velho? Não tem, acho que... Um torcedor do Palmeiras que fala bem nas suas porras de TV... Não, agora os caras, é engraçado, né? Falaram aí que a troca de técnicos aí, criticaram a diretoria e tal. E óbvio, a diretoria do Palmeiras tá perdidaça. A gente também aqui já criticou. Então, enfim, eles criticaram a troca do comando aí do Palmeiras e tal. Desceram a lenha, aí o Mano Menezes ganhou, tá todo mundo lambendo o Mano Menezes. Vamos supor que perca aí pro Fluminense. Meu Deus, aí já vão mudar tudo o que eles falam. Então, assim, eles são engraçados, cara. A mídia é engraçada. É, o Miguel Arcângel falou que era 2x0 Palmeiras. Isso, né? Antes do jogo Palmeiras e Goiás. É, Miguel, foi quase. Foi 2x1. Aí o Pedro Ribeiro também agradeceu aqui pelo conteúdo. Ricardo Dantas, Ivonete, Reze. Cara, aí a Mesa Viverde é pé quente, né? É, a gente falou com a vitória e o que o Batata disse no vídeo passado. Tomara que seja o início de uma arrancada, né? Deus quiser. Então, a gente vai voltar a gravar sempre e, quem sabe, aí a Mesa Viverde dá sorte de novo, né? Já começou, né? A gente voltou a gravar o Palmeiras virou o jogo aí, né? Ó o minimalista aqui, ó. Se liga, Turma do Amendoim Detectado. O que ele queria que a gente falasse? O Palmeiras vindo aí de várias eliminações. Eliminado contra o Grêmio, tomando uma cacetada do Flamengo, ele queria que a gente falasse o que? Cara, a gente entrou do Palmeiras, mas a gente não tem que ser cego, cara. Quando não tem que falar merda, a gente tem que falar, cara. Não tem que ficar passando a mão na cabeça de jogador e de diretoria. Quando tem coisa errada, a gente vai falar que tá coisa errada. A gente não vai falar independente, ah, perdeu, mas tudo bem. Não, a gente vai falar e vai falar mesmo. Até porque a gente não tem rabo preso com ninguém. E se quiser que a gente tenha rabo preso, tem que começar a agradar a gente. Ó, Lucas Lima, meu, eu vou deixar meu WhatsApp. Se quiser que eu fale bem de você aí, manda mensagem. Ó, teve o Bostoy de LL também, ó. Falou pra continuar com o Mesa Viverde. O Daniel também, ó. Daniel Trentinho. Eu acho que a maioria falou bem e gostou da volta da Mesa Viverde, né, cara? Isso é bacana. É, que a gente, como tinha muito assunto, demorou bastante aí, né? Ficou meia hora aí de vídeo. Não, meia hora não. Uma hora e cacetada. Ah, é? Uma hora e cacetada. Uma hora e cacetada, né? Tinha muito, muito assunto pra falar, né? E vocês aí que quiser deixar uma pergunta aí pro próximo vídeo, escreve aí nos comentários que a gente vai responder aqui no próximo... Só não pode ser uma pergunta muito pontual ali, porque senão vai passar o jogo e não vai dar, né? Pra responder. Quer mandar um abraço pra alguém, Donato? Vamos fazer os palpites agora? Fazer palpite. Palpite ou abraço? Hã? Palpite ou abraço? Eita, tá... Próximo jogo, já falamos. Palpite, então? Vamos lá, pensar que o Palmeiras vem aí. Vou até salvar aqui, porque depois eu não lembro nada. É, vamos imaginar que o Palmeiras vem. Então, vamos começar a fazer um placarzinho de acertos. Ah, certo. Placarzinho de acertos. Tá 0 a 0 a 0. 0 a 0 a 0. Vai começar agora, a partir desse. Então, eu acho que... A gente podia fazer um placar nosso e o placar da galera que comenta também. Sim, a gente pode colocar o nome da galera que acertar. A galera pode deixar aí os comentários também. É, quem acertar, os primeiros que colocarem o resultado, né, no comentário. A gente lê os comentários, vê quem acerta e vai colocando o resultado também. Então, ó, deixa o seu palpite nos comentários aí, beleza? Beleza, vamos lá. Vamos, o Palmeiras aí vem embalado, vem aí com moral. Eu aposto em 2 a 0. 2 a 0? 2 a 0. Tá ok. Tá anotado. E você, Pepe? É foda que eu vou ficar por último, né? Não, é. Eu ia falar 2 a 0, mas pra mudar 3 a 0. Eu vou estar confundindo. É, é ruim, né, a gente tem tirado pra ver quem é o primeiro que fala, né? Não, 2 a 0. Não, mas pode falar repetido, não tem problema. Vai valer ponto. É, vai valer ponto. 3 a 0, pode colocar 3 a 0 pra mim. Você falou que ia ser 3 a 0? 3 a 0. 3 a 0? 3 a 0. O Palmeiras, deixa eu ver. O Palmeiras veio, pá, tocou pra lá, pra cá. O Palmeiras, não sei se vai tomar gol não, hein. Eu acho que... Acho que ele não vai tomar gol, não. Vai ser... 1 a 0. Magrinho. Ele adora o resultado magrinho. Eu gosto do resultado magrinho. O resultado magrinho. 1 a 0? 1 a 0. Então, beleza. 3 a 0, 2 a 0, 1 a 0. Deixa os seus comentários aí. É, deixa os seus comentários aí. Quer mandar um abraço pra alguém? Vocês aí? Cara, vou mandar um abraço, mesmo que eles não são palmeirenses, mas eles sempre acompanham aqueles amigos que é o Luiz Santista, triste, passando, roubaram aí. Enfim, beleza. Luiz e o Digo. Eles pedirem o pessoal do sol. Quer gambar também, né? Não tem problema. Não tem problema. Duas das piores pessoas que eu já conheci na minha vida. Eles são muito bad trip total. E você, Donato, quer mandar um abraço? Você tem muito fã aí da palestra aí. Eu queria mandar um abraço pro Pedro Mitsunaga. Tá sempre acompanhando. Esse Donato gosta desse fã. A gente tá sempre acompanhando, mandou mensagem lá pra trocar ideia. A rapaziada lá do grupo também, do WhatsApp, tá sempre acompanhando. É, a gente não conseguiu acompanhar nada. Aquele grupo lá, a pessoa fala muito. A galera gosta muito de figurinha. A pessoa fala pra caramba. Eles vão colocando figurinha e o bagulho vai descendo. Na hora que você vai ver, tá cinco dias lá de figurinha. Sem parar. Mas, enfim, abraço pra essa rapaziada aí. E vamos lá, né, mano? Acho que o Palmeiras tá em boas mãos aí, tentando voltar os trilhos. Acho que tem tudo pra dar certo aí, né? É isso aí. Manda um abraço, então, pro pessoal todo aqui do Mesa Alviverde aqui. Comenta no Mesa. Comenta no Fala Palestra. Então, deixa aí o seu palpite. Também, se quiser fazer alguma pergunta, a gente responde no próximo vídeo. E lembrando aí, pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque toda vez que a gente postar um vídeo, você vai sempre estar sendo notificado. E, sei lá, compartilha com seus amigos. Isso, compartilha lá no grupo do Palmeiras, que você tá lá no WhatsApp. A gente quer bater o quê? 100 mil inscritos? Ganha aquela platinha, colocar aqui atrás, vai ficar coisa linda. É isso aí. Um abraço, rapaziada. Até a próxima, então. Com a vitória do Verdão, se Deus quiser, né? É isso. Fui. Valeu. Valeu. Rapaziada, no jogo contra o Fluminense, vai ter uma sessão de autógrafos com um batalho. O que é isso? Caramba, aí rola. Você clicou aqui no vídeo. Começar de novo. Não, não. Começar de novo. Vamos começar de novo. Começar de novo o quê? O vídeo. Todo? Não? Não tem ele. Então, corta daqui, então. Começar o vídeo todo? Ah, vamos começar de novo. Não, tá bom. A gente se embalanou pra caralho. Não, tá bom. Não, só cortar. Só cortar, mano. Imagina. Os caras meia hora falando. Não, só corta, caralho.